e eu acho que o vídeo estaria bem pior e estaria travando tudo o vídeo mano do que só puja lá a tela e talvez seja fazendo uma bela coleção de poemas porque a surpresa meu povo é conhecido pela cultura surpresa não a preço e talvez seja o cabo a entrada USB do meu PC mano eu tô com esse gabinete mano eu tô com esse gabinete desde que eu mantei as minhas primeiras peças eu nunca troquei esse gabinete mano eu tô para trocar esse gabinete desde o ano passado que porco é essa desde o ano passado não né desde o ano passado não né desde 2019 talvez e aí é que é uma aventura do SB dele que tá todo fudido já não funciona porra velho mano quase morrer encontro vocês do outro lado eu tô sendo louco e plug eu não quero levar as paredes do God eu quero quero algum dia jogar nossa o que ele sabe mesmo é pular e mano ele tá lá embaixo já E aí E aí E aí Água, toma água, caralho Eu vou colocar aqui embaixo Não Não E um bola O Místico não nos viu Tem Pedra do Anoitecer no chão Será que dá para usar a Pedra do Anoitecer contra eles? Mas aí mesmo não é mais raro serem refletidos na Pedra do Anoitecer para desestabilizar inimigos E cadê a Pedra do Anoitecer? Ataque Caralho, é muito bruto Muito bruto Orbe de Luz Mano, caralho Meu Deus Calma aí galera, eu estou sem vida Porra Porra Nossa, eu fui para outra Nossa, eu fui para outra Não entendi como eles fazem Pontes de Luz E nós Olhem essa estátua Esses cristais Eu vi eles nos elfos também E O cara faz a própria ponte, né velho Os cristais fazem as pontes de luz Mas agora os elfos luminosos usam eles, espertos Deixem comigo Ah mano, agora eu nunca mais vou recuperar minha vida inteira Acho que ele começou a gostar do vandalismo Logo, logo ele vai destruir peças de cerâmica Vandalismo Mano, esse negócio aqui dava pra rebater Tava rebatendo Nossa, velho, ainda bem que tinha aquele bagulho lá Porque senão eu tava morta Meu Deus Será que era isso que tinha lá no outro baú? Meu Deus Não, acho que não Eu acho que não tinha verde Ou tinha Meu Deus, eu não sei Meu Deus, será que eu perdi aquele baú? Eu nunca mais vou esquecendo Olha, ali Sim, eu vi Mas aí isso vai ficar tocando, né? Eu nem vi o baú Cadê o baú? Ah, tá aqui Tem um R O N E cadê o C? C C ali Uh-huh Uh-huh Olha a boca minha Eu nem me lembro quando visitei as normas Eu nem quero tentar Ah, um chifre, cara Porra, eu quero vida, vida Não quero fúria Cúria Cúria e chifre estão o mesmo pão, né? Cúria e chifre Vamos olhar Toma aí, toma Boa, menino Alguém aqui Ah, velho Ficou correto Não Eu sei, pô É muito São muitos lugares Boa Meu Deus Resolvido é o caralho Bah Toca Mano que morri Mãe eu Que morri É muito F Curtar Mãe II Bola De luz da sua direção Está Focando Mano, você está atacando isso? Pronto Porra, velho Meu Deus, velho Puta que o pariu Meu Deus, será que vai voltar tudo? Vou ter que matar todo mundo de novo Será que eu consigo defender aquela porra? Não me defendo também Parece ser meio indie Pode voltar, viu? Porra Mas eu não consigo ir bater não A mão está correta Eu não estou usando a dad, vai aqui Vou utilizar mesmo Passar por filhas das putas de se esquivando, porra Para derrubar E aí O que é que pariu? Tá tendo obra aqui, mano, é sério, velho Tá tendo obra aqui, o microfone nem esconde essa porra Isso eu já tava caindo da casa, era só obra O que é esse? Igual a tua avó é Ragnarok Abriu uma passagem aqui Ah, eu acho que abriu por causa do elfo É, acho que abriu por causa do elfo Opa, pé da puta Vai pular de novo aí, seu passarinho Mano Pode machucar, viu? Obrigado Amém Passarilho do carilho Mano, calma aí, deixa eu pôr um filtro aqui, mano Só pra não ficar É porque se eu pôr filtro Ah, não vou pôr não, foda-se Outra porta de luz Tem pedra do anoitecer no escudo da estátua Mas o ângulo está errado Acho que ele vai impedir os elfos de se enfrentarem Se o Freir não tivesse abandonado o reino Poderia haver uma paz definitiva Mas agora... Com certeza, menino Se a culpa é toda do Freir Essa guerra começou muito antes dele chegar Mas ele tinha o poder para curar a terra E acabar com a guerra, não é? Ele fez uma escolha A errada Talvez para Alfheim Mas não para ele necessariamente Bom Acho que todos têm o direito de seguir o próprio caminho Seja lá onde forem para Aí, acho... Nossa, assim tá bom Eu acho que tá bom, né? Vai ficar assim por enquanto Até essa porra acabar, velho Dá para colocar no lugar certo Com uma destruição bem direcionada Ah, tá ali, ó Tem mais? Não O que você falou? Agora tá bem menos Opa Prendeu Eu não vi o outro lado Tudo que eu queria Ai que silva Tudo que eu queria Tudo que eu queria na minha vida Puta, já vai funcionar Puta, já vai funcionar Vixe menino O que eu queria na minha vida Ahá Ahá Descobre se moveu Se moveu Agora bate aqui Põe 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 é certo subir aqui vai roupa não é uma namora o E se eu pegar isso aqui? A estátua não para de ficar presa na asa É porque a gente destruiu isso, daí a gente não tem o que fazer Foda né menino Não consigo mexer isso aqui? Não Não dá para empurrar para frente Eu vi uma coisa lá em cima Ai calma tem mais um Porra Entendi, as asas estão ligadas aqui atrás Sim, mas como eu destruo isso agora? Eu consigo rebater aqui? Agora vai É agora fodeu Tir, na última vez que viemos aqui, a gente matou o rei elfo escuro Mas que pena, queria mesmo saber o que houve A gente teve que se defender, mas quando ele morreu, disse que ajudamos do lado errado Agora foi Vamos lá então Acho que sim Pode ser só tempestade A gente pode investigar depois de desvendar a profecia da vidente misteriosa Sim Ali, a câmara central vai nos levar até o topo Depois da gente passar por mais uma porta de luz Mas que caralho viu? O que é isso agora? Que algo? A virada para o lado errado Pois é E se a gente... Deixa que eu agilizo isso Mano, que homem Esse ano deve dar certo Você consegue virar mais um pouquinho para a direita, não? Opa Muito bem As suas ordens Boa, tia Mano, que tiazão é muito foda A luz de Alphine Impressionante Não, não, tem um baú ali Mentira Porra, velho Merda Agora E foram unidas por forças mais antigas do que Odin Ela está em paz Atreus Espero que sim Quando meu pai entrou na luz Ele disse Você entrou na luz de Alphine? Entrei E mesmo assim você está aqui totalmente são E não foi incinerado Me diga, Kratos O que você viu? Essa lembrança é só minha Mas tudo passou muito rápido Não foi rápido para mim, não Eu fiquei preso O Atreus se superou muito para me salvar Só imagino como foi Bom, o tríptico de Groa aguarda Já conheceu a Groa? Várias vezes Mas ela era muito atormentada por visões, então Falar com ela era Difícil Para dizer o mínimo Isso, eu quero entrar na luz de novo, menino O que foi? Eu... Ouvi alguma coisa Pai, ela... Se foi Se foi Pai Vamos Foda né, véi Malvados né Malvados né Eu... Qual é a pergunta certa? Existe um lado certo? Exato O que acha Atreus? Existe um lado certo nessa guerra? Eu... Eu não sei Então é melhor Escolha Caralho, mano G G sabe Cê sabe pra caralho né, moleque Que homem bom, mano Ah... Eu acho que eu entendi esses objetos aí que tem Hack Silver, eu acho Só agora Eu acho que a corzinha deles são diferentes, mano Ou eu sou Daltônica também Pode ser isso E bom, aqui que nem daquela vez E aí? O que que tem? Armadura Caralho, eu nunca usei a armadura ainda? Que coisa aí? Força defesa único Força defesa vitalidade... Ah não, mas aí... Força defesa Força defesa Vou pegar esse aqui, vai lá Nossa! Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje Uhum Cadê? Força único... Dano único Pior que eu preciso de dano único Pior que eu preciso de dano único Pior... Zero... Zero vitalidade... Zero... Zero vitalidade... Eu tô com 33 de dano único Rúnico... Eu vou tirar... Ah, eu não consigo pegar... Porra... Minério de... Valir... Putz... Que merda, viu? Que merda... Que merda... Não pega esse aqui então, foda-se Não vai manchar de sangue de novo, tá? Kratos... Vamos perder 12... Caralho... Ah, é isso... Não... Tem, eu consigo vender umas coisas aqui Artefatos Eu aceito Ai, ai, boa Os gigantes sempre gostaram de esconder segredos em plena vista Então vem cá ver isso Histórias Ah, sim Aqui vemos a Groa em busca do marido desaparecido Ela nunca desistiu de achar ele Meditou por semanas a fio Infelizmente, ela achou... Outra coisa Uma visão do Ragnarok A notícia da visão da Groa chegou até Odin Ele procurou ela e exigiu que contasse só pra ele Parece que ele não gostou do que ouviu Bosque de ferro? Esse é o... Eu... Eu não sei o que é isso O santuário mítico dos gigantes Interessante Era em Jotunheim? Alguns gigantes achavam que era Mas o bosque de ferro não é um lugar, rapaz É um conceito Um paraíso metafórico Não é que é Supostamente Groa pediu que as cinzas dela fossem levadas para Jotunheim E a alma ficaria em paz na luz Mas duvido que Odin tenha respeitado isso O campeão Claro que não Eu acho que é pra ser... Eu Você supõe demais É Melhor não interpretar coisas abstratas literalmente Profecias são traiçoeiras Embora algumas estejam mais na cara do que outras Ragnarok Isso O fim de tudo Então é isso Não tem nenhum jeito de impedir Deve ter um jeito Por que mais esconderiam isso? Tia Olha Foi isso que a gente viu É você Lutando no Ragnarok Não Eu não Eu não posso O que é aqui? Olha essa Nova Asgard é destruída? Mas os outros reinos prosperam? E Odin morreu E Odin morreu Ela mentiu A Groa mentiu Faz sentido O Odin está seguindo uma profecia falsa Então Podemos vencer o Ragnarok E acabar com Odin Nós não estamos presentes em nada disso Mas era o Tyr liderando o ataque contra Asgard E mais O exército de Hel estava lá E os elfos O campeão Tá bom Não importa quem seja Mas dessa vez Sabemos de uma coisa que o Odin não sabe A gente pode vencer Tyr? Nenhuma profecia vai definir minhas escolhas Mas a gente acabou de ver Atreus Está errado Vamos Há muito a discutir Temos que ir Não dá para impedir o Ragnarok Não dá para impedir o Ragnarok Mas dá para vencer Se tem que ir